Se inscreva no canal e ative o sininho. No balde de lixo. Esse aqui, eu acho, eu espero muito que seja o mesmo criador do jogo do Bob Esponja lá. Primeiro, porque o gráfico é legalzinho e não dá tanto medo. E eu espero que isso aqui não dê tanto medo também. Ai, ele tem uma bicicletinha. Tá, será que tem uma história? Eu vou ver se tem uma lore, alguma coisa aqui antes. Tá bom, a história é que depois que o Lula Molusco se irritou muito com o seu Sirigueijo por ele ser muito garancioso e não pagar o cara direito, o Lula Molusco decidiu sair da porra do Siricascudo e ele foi pro balde de lixo. Pelo menos, iam pagar ele melhor, né? Mas assim que ele chegou lá, ele começou a notar que as coisas não estavam muito certo. Você precisa achar um caminho pra sair e você não pode ser pego pela Karen ao longo do caminho. Ok, o cara escreveu lá que, diferente do jogo anterior, o jogo tá mais assustador. Isso é uma das coisas que ele mudou. O jogo dá mais medo. E é um pouquinho mais difícil. Ou seja, eu não vou terminar em 10 minutos, infelizmente. Modo história. Ai, caralho. Uia, uia, uia. Me lembra aquelas animações do Pansy, eu acho, não lembro o nome dele. Mano, nossa, meu monitor tá sujo. Tá claro que eu consegui ver que tá sujaço. Beleza, eu cheguei aqui com a minha motoquinha. Será que dá pra pegar de volta? Não entra lá não, ô Lula Molusco. Ô burro. Vamos pro Mr. Krabs. Você vai dar um susto quando eu chego aqui no Mr. Krabs? Não dá pra ir pra lá. Tá bom, ô Lula Molusco. Você me fode, né, mano? Se eu podia... Enfim, vamos lá pro Chum Bucket. Ó, mano, o gráfico é a mesma coisa. Show. Entrar. Puta, eu não queria. Olá! Ó, dublaram o Lula Molusco, você viu? Falou um... Tá, eu posso ligar ou desligar essa porra? Legal. Chum Bucket. Então, hambúrguer de lixo, batata frita de lixo, milkshake de lixo, lixo no palito, lixo balalaia, chili lixo e pilixo. Torta de lixo. Legal, legal. Adorei. Tá, é aqui eu peço, beleza. Aqui é a cozinha e aqui é o escritório. Tá, já começou o jogo então, né? Eu não quero vir pra cá, na verdade. Eu quero vir pra cá. Eu não preciso vir aqui ainda. Mano, eu perco o jogo do Coragem, era difícil pra caralho, velho. Tipo, nossa, era muito difícil. Tinha dois bichos. Plano 749. A gente vai enganar as pessoas pra elas comerem lixo disfarçado de hambúrgueres. Hahaha. Ué, mano, mas você deixa claro que é de lixo tudo? Eu fui pego ou ele ficou espantado mesmo, assim? Acho que ele ficou espantado. Que isso? Não! Mano, esmagaram o Plankton, velho. Não! Ah, mano. Deixa eu fechar aqui, tá? Fecha aí, mano. Eu vi que eu vi alguém na janela. Ah, Plankton, como fizeram isso com você? Como vocês deixaram de fazer isso com você? Não. Ai, eu tô muito triste. Esmagaram o Plankton. Tá. Mano, meu jogo tá muito baixo porque eu sou uma puta. Eu tenho muito medo mesmo, assim. Eu odeio levar susto. Eu não sei o que vai acontecer. Por isso que eu tô com tanto medo. Tá, então... Eu já tô perdido. Como que pode? O que eu faço aqui? Eu tenho que inspecionar o Plankton. Eu tenho que achar alguma coisa. Eu tenho que achar as chaves da cozinha. Não tem nada pra ver aqui. Nossa, eu tô com muito medo. Será que dá pra tentar sair? Puta que pariu. Agora começou. Agora começou. Ele tentou sair. Você vê o dele? Ele falou... Kitchen, restrooms, laboratório, mantém-se. Tá. O meu objetivo é sair daqui. Eu não tenho que pegar coisas, não. Eu tenho que ralar daqui, moleque. Que inside? Talvez. Talvez tenha uma chave aqui dentro. Mano, eu acho esse searching do bagulho. E esse negócio de não ter as chaves aqui dentro. Muito ridículo. Porra de barulho foi esse, mano? Eu vi bem baixinho, né? Porque eu tô com muito medo. Fecha. Ah, aqui tá pra entregar os bagulhos. Tô na cozinha, então, né? Na cozinha não parece ter nada. Não tinha nada aqui dentro. Cara, é meio aleatório. É interessante a ideia... Nossa, eu vou voltar falando e vou levar um susto, né? Ai, não era aqui. É interessante a ideia... É, eu vou ter que sair por lá. Beleza, já sei disso. De ser aleatório. Pariu. Ah, mano. Tá, já vimos quem a gente não quer ver. Ela abriu aqui. Ah, então ela só abriu a porta. Ela só abriu bem as portas. Tá bom. Talvez tenha uma chave aqui. Se ela aparecer, vai demorar um pouquinho pra ela aparecer de novo, velho. O fora é que eu não sei me esconder, tá ligado? Eu não sei direito fazer isso. Cara, é aleatório. Tipo... Ah, achei uma chave de prata. Tá, vamos ver onde eu posso colocar isso. Ah, ele fez algum meme com um amigo dele, eu acho. Ele que foda-se. Ninguém se importa mesmo. O que é isso? Ai, é o Coisa Feminino. Ô, o que ele tava fazendo? O que ela tava fazendo os bagulho dos homens ali? Vai, enfia a mão na merda aí, né, velho? Que jogo agradável. Vou deixar a luz apagada pra ver se ela não me vê, né? Eu acho que essa é uma forma dela não me ver. Aí, ó. Eu não achei nada. Mas eu posso achar coisa ali. Não tem um jeito certo. O bom é que deixa a gameplay, tipo... Aleatória. O que foi isso? Tem uma sombra aqui. Ah, ela some igual o bichinho. Ela some. Ela some. Legal. Ela some igual o Rei Caveira. Lá, o... O Zé do Picadigo. Tá, ela some. Muito legal isso mesmo. Beleza. Então a gente... Mano, eu achei uma chave de prata. Será que eu já posso sair? Muito provavelmente não, né? Ah, eu abri aqui. Legal. Ah, então provavelmente eu vou ter que ir lá, né? Mas não custa tentar, né, velho? Não custa. Ah, eu preciso desativar o alarme. Beleza. Tá, eu tenho alguns lugares pra me esconder até. Pra correr. Eu acho que o importante é não entrar em sala. Se eu entrar em sala, eu tô fudido. Aqui é laboratório e aqui é manutenção. Então provavelmente tá aqui. Aqui, ó. Controlador da porta. Obrigado. Tô pressionando botões aqui. Vamos lá, velho. Vamos lá. Eu não vou deixar o meu amigo Plankton assim, né, velho? Vai falar. Ó, não fez nada, né? Ah, a porta do laboratório foi desbloqueada. Tá. Então a gente já sabe o que a gente tem que fazer. Ah, não, 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 não. Ela vai sumir, ela vai sumir, ela vai sumir, ela vai sumir. Não, 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 não. Uau. Tá, eu posso fugir pra cá. Ela fugiu. Ela, ela desapareceu, ela desapareceu. Beleza, beleza, beleza. Eu tô pegando esquema. O jogo é fácil? Não. É que eu sou muito bom mesmo, assim. Eu tava pronto pra fugir já. Eu já tô entendendo como que é. Isso aqui é o laboratório do Plankton. É assim que rola as coisas aqui, legal. Aqui, hã? Tá, eu tenho que quebrar aquela porra ali. Nossa, mano, eu espero que não seja... Para, velho. Filha da puta, mano. Oh, na moral, na moral, na moral. Ai, eu acho que ela tá perto, eu acho que ela tá perto. Fechei. Fechei. Eu sou muito bom mesmo, assim. Mas, enfim. Eu espero que não seja tão longo quanto o do Coragem. Porque o do Coragem deu até preguiça. Quando eu morri, eu falei, ah, foda-se. É muito grande o lugar, mano. Tá, o Power tá ligado. Eu tenho que mexer aqui, será? Cara, faz um tempo que ela já apareceu. Então... Ah, eu devia ter desligado a lâmpada, velho. Eu devia ter desligado a lâmpada. Vai, 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 vai. Desliga. Não. Ela vai desaparecer. Ah, beleza. Então, quando ela faz esse barulho, quer dizer que ela apareceu. Tá. Keep out. Nossa, que porra é essa, mano? Que isso? Não sei. Lixo, 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 lixo. Não ganhei nada vindo aqui. Nossa, mano. Eu vou sair daqui, porque se ela aparecer, fodeu. Ai, mano. Eu não sei o que fazer agora. Tem muita coisa. Processing room. Eu abri essa porta, mas eu vou ter que esperar ela aparecer. Eu vou ter que esperar ela aparecer. Aparece pra eu... Eu tenho que esperar o cooldown dela aparecer, tá ligado? Não posso simplesmente entrar nas coisas. Será que eu arrisco? Quem arrisca não petisca, né, velho? Quem arrisca... Quem não arrisca não zera esse jogo. O que é isso, mano? Oh, meu Deus. Mas eu não tô entendendo o que são esses bichinhos. São peixes? Que ela matou, será? São peixinhos esquartejados, eu acho. Aqui, será que eu te ligo? Não, beleza. Ô, mas caralho, hein, Lula Molusso. Se eu pudesse ser um pouquinho mais silencioso, cara. A porta do laboratório foi aberta. Puta que pariu. Não para de sair porta. Eu quero ver. É peixinho isso aqui? Eu acho que são peixinhos. Oh, não. Tá bom, velho. Vamos ver. Xum, xum, xum. E nada aqui. Beleza. Então, isso aqui eu sei que não preciso mexer. Isso aqui também não. Não acredito. Eu tenho que esperar ela fugir. Ai, fugiu, fugiu. Beleza, beleza. Por enquanto tá suave. Eu abri a porta do laboratório. Mas já não tinha aberto essa porra, mano. Eu tô no laboratório, não tô? Lab. Ah, laboratório. Aqui. Ah, tá. Abri. Uau. Não faz assim, Bob? Caralho, mano. Apareceu na minha cara ali. Oh, se ela aparecer aqui, eu tô fudido, né? Eu devia ter... Eu vou abrir essa porta. Eu vou abrir essa porta. Se ela aparecer, eu socorro. Tá, e aí, Bob? Não tá? Que ele não fala comigo, não? Puta merda, mano. Eu devia ter desligado a lâmpada. Se eu morro agora, eu fico triste. Se eu morro agora, eu fico triste. Uh. Beleza. Eu fiz a... Ah, eu desativé o alarme. Não. Find the power box and turn power back. Tá, eu sei onde tá a power box. O Bob! Oh, não, velho. Ele tá se mijando todo aqui. Tá, ele tá aqui, o Bob, então. Puta que pariu, mano. Olha isso. Se eu desligar, vocês não veem nada. Eu tô sem ar. Eu tô sem ar. Você não tá entendendo? Eu... Mano. Por que que eu tava falando na hora, velho? Sério. Eu só não quero levar a susto do Bob. Tipo, ela pode me pegar. Até gosto. Mas o Bob, eu não posso. Se eu desligar a luz, o Bob vem. Por que ela não sumiu ainda? Por que que ela não sumiu ainda? Por que que ela não sumiu? Ai, caralho. Ela tá camperando, velho. Ela não sabe abrir o quarto, eu acho. Sumiu. Tá bom. Se eu desligar a luz, o Bob aparece. Interessante. Eu acho que é isso. Eu espero muito que seja isso. Que eu tenha entendido. Porque eu nunca mais quero levar o susto do Bob Esponja. Ai, cara. Eu não me lembro direito onde é... O negócio. Aqui é a saída. Eu acho que eu posso usar a saída. Eu não posso... Você não fez isso. Você não fez isso. Você não fez isso. Você não fez isso mais nem um pouco. Eu vou driblar. Eu vou driblar. Debrei. Debrei. Não, não, não. Não, não, não. Fui debrado. Pela própria porta. É a musiquinha do Bob. Ah, não. Beleza. Não, beleza. Ei, man. Oh, me deixa. Me deixa. Ah, eu não fechei. Ah, velho. Acabou. 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 Vai, chega mais. Tá bom. Eu só sei que nunca mais vou desligar a luz. Eu tenho que ligar a luz. Ela vai aparecer aqui, né? É óbvio. Ela vai aparecer aqui. Tá. Ela apareceu... Ah, aqui. Não, não é. Mano, eu lembro que é aqui perto, velho. Cara, será que eu não posso encostar nesse bagulho, mano? Do Bob? Será? Manutenção. É aqui. É aqui. Só pode ser aqui. Não é, velho. É aqui. É aqui. É aqui. Beleza. Ai, velho. Por que desligo a luz? Eu acho que eu não desligo, não. Eu acho que eu fiquei com a luz na frente. Aí apagou. Mas não apagou. Eu não quero nunca mais ver o Bob na minha vida. Ativei a breaker 1 de 2. What? Ela tá atrás de mim? Que piranha. Ela sumiu. Caralho, mano. He's turning us into champ. Ai, droga, velho. Eu não tenho como sair daqui, eu acho. Ufa, que pariu, velho. Então a Lori é que ou o Bob, eu acho que é como ele falou, he, né? Eu acho que é o Bob que tá transformando os peixinhos em lixo. Não, como que eles sabem disso? Se eles morreram. Sei lá. Cara, eu não me lembro direito onde tá o bagulho agora. Não era aqui. Ai, me deixa em paz, velho. Me deixa, me deixa, me beija, vai. Porra. Cara, eu vou tentar lembrar onde tá essa porra aqui. E eu tento fazer. Eu esqueci de novo onde tá essa merda. Acho que tá aqui, né? É, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, né? Tá exatamente aqui. É, lembrei então. Eu sei não tá o primeiro. Agora eu tenho que achar o outro. Tenho que achar o outro. Obviamente não é no meu lugar. Eu nem sei dizer o sentimento aqui que foi, velho. Ah. Ah, tá bom então. Eu posso terminar uma frase agora, Bob? Você me permita? Então, ó. Se eu vier aqui. Mas agora eu passei ali e não... Ah, se eu vier aqui... Não. Eu tenho que ir no negócio preto. Se eu for no negócio preto, aparece esse demônio. Aqui, ó. Se liga. Tá. Tá bom, tá bom, tá bom. É, quando você sabe, não é tão... Não dá tanto medo, assim. Pelo menos. Oh, mas é aleatório. Ó, apareceu aqui, ó. Filha da puta, mano. Primeiro que eu escolhi foi ali. Tá, então eu tenho que precisar de ser no chão. Não é quando eu desligo a luz. Mas que cacete. E se eu desligo a luz agora? Ah, beleza. Quando eu desligo, ela some. Então, legal. Legal. Dá pra jogar, então. Eu tava pensando errado aqui. Tá. Eu vou procurar essa porra desse segundo negócio. E eu jogo. Eu jogo. Achei um de dois. Tá. Provavelmente é um desses, mano. Ai, Bob. Pelo amor de Deus. Achei. Achei. Tá bem perto. Beleza. Beleza. Agora eu tenho que ir aonde mesmo? Ah, o legal tá aqui. Ah, mano, eu não tenho saído. Tá bom. Eu achei onde tá o primeiro. O primeiro tá aqui, depois da sua porta. Tá bem aqui. Pera aqui. Onde tá o primeiro? Eu esqueci. Na parte de manutenção. Pera, esse aqui é o primeiro. Onde tá o outro? Eu esqueci já, velho. Não acredito. Achei que tava no corredor. Ah, para. Me achou. Ah, ela aparece nos boeiros. Legal saber disso. Cara, eu vou ter que ver no vídeo, velho. Eu vou ter que ver no vídeo, mano. Na moral, senão eu nunca vou achar essa merda, mano. Saco. Tá aqui dentro, não tá? Tá aqui dentro. Ele surge. Ah, tá, velho. Eu sabia que eu tinha achado, mano. Ai, velho. Finalmente. Achei o outro. Você tem que ativar primeiro aquele. E depois isso aqui aparece. Por algum motivo estranho. Tá. Voltou a força. Ah, agora é só eu fugir. Agora é bem fácil. Agora é bem fácil. Agora é bem fácil. Puta que pariu. Tá, porta essa aqui. É só fugir. É só fugir. É só fugir. É só fugir. Acabou. Mas eu não perdi. Impossível eu tô perdida. Porque não tem outra coisa pra fazer. O que que é isso? O que que é isso? Não, não começou a outra sala. Não. Não. Não, velho. Isso aqui é muito longo. Não, 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 não. Ô, é sério. Eu tô faz muito tempo fora. Eu não sabia que pra achar o segundo bagulho ali, eu tinha que ativar o primeiro. Eu falei, ah, beleza. Não vou ativar o primeiro. Vou procurar o outro primeiro. Ideia mais idiota que eu já tive. E eu tô cansado. Eu acho que eu vou fazer outro vídeo desse aqui. Continuando. E eu posto já já, assim. Daqui dos próximos dias. Só talvez amanhã, sei lá. Porque senão vai ficar muito longo mesmo. Eu nem sei o que vai acontecer agora. Eles querem me transformar em lixo. Caralho, Karen. Eu esperava mais de você. Depois a gente começa. Continua a nossa jornada, nossa desgraça aqui, velho. Eu tô realmente assustado e não tá sendo legal. É isso, velho. Até outro dia. A gente continua essa merda aqui, tá bom? Tchau, tchau.